Música Presidente da República apela Batimoro Ansira atua cribe droga Presidente da República Zuzera Amozorta atua apelune e segunda ne ha foi em participa em cerimônia aniversário Organização ASEAN Badala Limanuras Lima Se festado a timoruan Sira atua cribe droga no adocan a sua atividade ilícita Sira tamba for risco bamboris Laureado Nobel da Paz ne, a sua autoridade competente Sira onde o processo arguido Sira tirlei nebemag vigora iha Timor-Leste Primeiro, aul aadun preocupa o idane, claro preocupa sempre a carregare Timor-Leste mos mos leia droga Ma vei ladun preocupa tamba o atene que problema droga né E a raina vei organizzada tante vezes a nessa europa La conseghe taca problema né America, Estados Unidos, America superpotência numero uno la conseghe Singapura la conseghe, Indonesia la conseghe, difícil da ter Timor-Leste estado fragile, deve la teta fragile na parte né Perdona e perigo, mas por enquanto o dia que ele tem a sociedade Lá dum mono e tentação droga né Portanto, nu da presidente, nu da lei nacional Se ralo, continuo ralo, maculia da jovencira Soe droga, soe álcool, soe violencia Cuidado droga Mas por enquanto Lá obitripto Timor ladun problema vuotida Arguido na insia, nebedes com fé envolve iha tráfico droga Balum nu dar oan hus membro governo No familia hus líder nacional balum Adereto xemenis, benvinda xemenis, jamen